Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo se esforço à lor reconstrução da infraestrutura, que é um desastre natural e a lor reconstrução da infraestrutura que é um desastre natural. Primeiro-ministro, Tauru Matandrua, o Governo se esforço à lor reconstrução da infraestrutura que é um desastre natural e que é um desastre natural. Antes de tudo, o Governo Rasek promete orientar o Ministério das Obras Públicas que é um ponto que é um desastre natural e que é um desastre natural e que é um desastre natural. uma comunidade que é um desastre natural que é um desastre natural. Nós temos uma preocupação muito, não temos uma preocupação muito aqui. Nós temos alerta também com o Ministro. Nós esperamos que nós possamos reunir o café para implementar o fundo de infraestrutura e não acelerar o processo de reconstrução e destruição no 4 de abril. Então, nós temos um desastre natural para que seja um desastre natural. Então, o que a gente vai fazer é que não aumenta os custos, não aumenta a gravidade e custos. Então, isso é preocupado. Tauru Matanrua Kateten, Dadaune, Ministro Relevante, continuou esforço com asistencia no Bukafatin, com segurança, com segurança, com vítima de desastres naturais, com segurança e com segurança. O que a gente vai fazer é que o Ministro Estatal está fazendo as pessoas que estão 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 fazendo. Então, o Ministro Estatal está fazendo as pessoas que estão 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 fazendo. antes né primeiro ministro Taur Matanruak promete seshamos pontibecusi nomos cria byrofong bakom lidadesira my betohin loron sedau implementar Domingo Soares lgmn